Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Márcia do Orque Beleza, vai Márcia. E hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso último sorteio. Último sorteio do ano, porque esse é o sorteio de hoje, domingo, dia 29 de dezembro de 2013. Esse sorteio está valendo hoje, domingo, e vai até sábado, já no outro ano, dia 4 de janeiro de 2014. Então, último sorteio do ano. Começamos aí a fazer uma série de sorteios especiais. Preferimos esse mês de dezembro, hoje é o quinto domingo, tivemos cinco domingos esse mês de dezembro. Então, preferimos fazer sorteios especiais com prêmios bacanas. Então, a regra não tem ficha de inscrição, não tem nada. A regra é fazer um comentário em um dos vídeos da semana passada. Eu ponho três vídeos por semana. Os vídeos estão listados aqui embaixo. Então, você pode fazer, você pode concorrer até com três chances, porque você pode comentar nos três. Se você fizer mais de um comentário por vídeo, só vale uma entrada por vídeo. Então, prêmio normal, fez comentário em um dos vídeos, está participando ao prêmio normal. Só que tem um prêmio extra, tem um bônus. O que você ganha? Por que você ganha o bônus? Se você compartilhar este vídeo aqui nas suas mídias, no seu blog, no seu Twitter, no seu Facebook. Eu não sei se você tem mais outra mídia, porque tem tanta coisa que a gente nem sabe. Se você compartilhar esse vídeo, você também ganha o prêmio bônus. Se por um acaso você não compartilhou, você não tem outras mídias, você não compartilhou, não tem problema. Então, você leva o prêmio principal. Então, qual é o prêmio principal? Começamos o primeiro sorteio, foi uma paleta da Yoma Decay, porque era um sorteio especial de Natal. E vamos encerrar hoje o último sorteio com uma paleta da Yoma Decay. Então, essa é a paleta... Qual é o nome dela? Deluxe Shadow Box. Tá? Vem numa caixinha de plástico. Aqui atrás tem as cores dela. E ela vem com um Prime Potion, que é o amado, idolatrado, querido, motivo de desejo de todos os wishlists aí, primer de hoje. Então, vamos abrir aqui. Ele já vem numa outra caixinha de plástico, aqui dentro. Não vou abrir, tá, gente? Não quero, não abro nada para não contaminar. Só mostro a embalagem. Essa embalagem é um luxo. Ela é de camurça, roxa. Olha o barulho. Isso aqui é como se fosse um metal. Tem muita bolsa, que é desse material aqui. É muito bonito. Escrito Yoma Decay aqui também, em alto relevo. Tem imã. Tem um super espelho. Eu, de novo, vou colocar até o cartãozinho que vem dele aqui. São seis sombras. Não, nove sombras. Vem dois pincelzinhos de ponta dupla de espuma. As cores são lindas, lindas, lindas. São cores bem vibrantes. Nossa, tem esse honey aqui, que é um mostarda. É lindo. Olha esse azul aqui. Gente, não adianta, não tem como escolher uma... Ah, eu gosto mais dessa. Você fala, eu gosto dessa. Não, mas olha essa. Não, mas olha essa. E aí, eu vou vender aqui. Um espelho bem legal aqui do lado. Vou colocar o plástico para proteger. Então, assim. E vem aqui um papelão com o nome das cores, as cores bonitinhas para você, tal, que vai ficar na parte de trás. Vou colocar de volta. Essa embalagem super luxuosa. Às vezes eu acho que o preço é mais pelas embalagens do que pelo próprio produto. Isso aqui é uma embalagem de luxo. Normalmente, muita coisa que é tudo papelão, tal. Esse não. Então, vamos colocar o plástico aqui. Vem dentro dessa caixa de plástico duro, dentro de cada um vem o seu, bem super embalado. Então, você vai receber na sua casa essa palheta da UBDQ. Se você compartilhar este vídeo, você ganha, bônus, um lápis de olho da Essence. É o Long Last I Am Pencil. Daquele retrato. Super eu tenho. Eu tenho usado bastante coisa da Essence. Da Essence. No Essence. Essence. Eu tenho usado bastante coisa da Essence. Eu gosto, tenho gostado bastante. Apesar de aqui não ter, eu já falei várias vezes, não tem muita opção. Eles têm mais na Europa, mas os produtos são maravilhosos. Se você encontrar um dia o produto da Essence, compre. Compre. Ó, esses nautos que eu estou usando hoje da Essence. É uma maravilha. Tudo deles é ótimo. Eles têm uma linha bem legal. Então, é um lápis da Essence na cor preta. Então, esse é o prêmio do bônus. Se você compartilhar este vídeo nas suas mídias, você ganha, além da super palheta, que não precisa nem falar dela. Só falar. É palheta da UBDQ. Ela fala por ela mesma, né? Além disso, dela você ganha o lápis. Se você não compartilhar, você leva sua palheta, que a palheta já tem, na verdade, está levando três prêmios. Porque tem a palheta, o primer de olho, né? O primer potion e o lápis da Essence. Para encerrar com chave de ouro esse ano, que eu quero agradecer, assim, muito, 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 muito. Você tem me acompanhado. Se você está me acompanhando há pouco tempo, quero agradecer também. Para quem me acompanha aí, para quem eu conheço, eu vejo novo, já sei quem é. Até nome de filho, eu conheço, eu sei. Então, agradecer por você estar me acompanhando, agradecer ao seu carinho, agradecer aos seus comentários carinhosos, agradecer à sua audiência, agradecer por você compartilhar meus vídeos, e agradecer e dizer para ele que a gente está aí, junto, no próximo ano, agora, em 2014, e aproveitar agora e desejar para você tudo, 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 tudo de melhor, que realmente todos os seus sonhos se realizem, que você, se tiver alguma coisa aí nesse ano que passou, que não foi bom. Eu tenho uma teoria, eu sou muito prática, sempre fui. Aí aconteceu alguma coisa, ok, o que a gente pode fazer para melhorar? Sabe? Claro que tem situações muito sérias, tem situações irreversíveis, mas, o que a gente, sempre a gente tira alguma coisa da pior situação possível, sempre, sempre. E se a pior situação não servir para melhorar a gente, eu fiz muita coisa errada, mas eu não sou o que eu sou hoje, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse sido o que eu fiz, o que eu fui, se eu não tivesse feito o que eu fiz. Então, é aprendizado. Pior é a gente passar por problemas terríveis e continuar a mesma coisa. Então, aprendizado. Então, que realmente, se acontecer alguma coisa muito ruim na sua vida, que você veja sempre alguma coisa de bom. E que realmente, esse ano de 2014, seja para mim, para você, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, um ano muito, muito melhor, sabe? do que esse ano que passou. Vamos deixar de lado aquilo que não foi bom, vamos guardar só as boas recordações e vamos arregaçar a manga e fazer desse um ano para ficar na história. Então, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer de coração e desejar realmente um ano de muita paz, muitas alegrias na sua vida. Então, é isso. Fiquem com Deus e até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho